Obrigado pela companhia, viu gente? Valeu, excelente sábado, Deus abençoe vocês. Obrigado amiga, foi mais um sábado. Um beijo pra vocês. Obrigada por estar em casa, beijo. Vem viver pra ti, pode me abraçar sem medo, pode encostar com a mão na minha, meu amor, deixe o tempo se abrir.